Cinco praxas Deslizam nas ondas E os sofistas Parecem voar Em veleiros Nos verdivão longe E o nascente Promete o mar Gaivotas disparam setas No mergulho sem freio no azul E eu me sinto assim Com o poeta Água viva dos mares do sul Tem conversas e riso nos mares E lilases na tarde que fina Passam olhos cheios de olhares E um desejo de novo me anima Eu desejo o fervor de outros tempos E a beleza dos dias de então Chove tanto nos meus sentimentos E é verão, verão, verão Eu desejo o fervor de outros tempos E a beleza dos dias de então Chove tanto nos meus sentimentos E é verão, verão, verão Que lindo Tem conversas e riso nos mares E lilases na tarde que fina Passam olhos cheios de olhares E um desejo de novo me anima Eu desejo o fervor de outros tempos Eu desejo o fervor de outros tempos E a beleza dos dias de então Chove tanto nos meus sentimentos E é verão, verão, verão Eu desejo o fervor de outros tempos E é verão, 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 verão Chove tanto nos meus sentimentos E é verão, verão, verão Verão, 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 verão Obrigada.